Estou aqui com mais uma Dica Minuto para você. Você sabia que o vinagre, ele é antibactericida, antifugicida, ele é ótimo para micose de unha, frieiras, picada de inseto e é excelente para você limpar toda a casa, principalmente se você colocar um cheirinho nele, que ainda vai ajudar a combater principalmente a micose de unha, você vai pegar um punhado de cravo da Índia, eu já tenho aqui um frasco de vinagre, pode ser aquele vinagre branco, o mais baratinho, vou pegar um punhado de cravo, vou colocar aqui, vou pegar os pedacinhos de canela, vou colocar aqui, aqui você deixa por três dias, depois de três dias, só você usar, pode limpar toda a casa, limpar geladeira é excelente, limpar vidro é excelente, está vendo o que serve o vinagre para tanta coisa? Essa foi a nossa Dica Minuto de hoje.